Oi gente, aqui é a Patrícia Amélio e hoje eu vou te mostrar como eu transformei um hall de apartamento super sem graça em um ambiente cheio de vida e com uma vibe bem natureza. Vem comigo! A gente recebeu o apartamento todo em branco e o hall de entrada estava super sem graça. O hall de entrada é o primeiro ambiente que te acolhe quando você chega em casa, por isso que a gente quis achar ele mais aconchegante. O primeiro passo foi a pintura e para escolher a cor, nós usamos testes de cores. Esses testes são muito práticos, porque eles não fazem sujeira e você pode usar quantas cores você quiser. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Com a cor escolhida, chegou a hora de isolar tefe e paredes para evitar sujeira. Para isso a gente usou um plástico que já vem com fita, que é muito prático. Nós escolhemos um verde super intenso para pintar a parede. E para deixar o ambiente mais amplo, a gente decidiu camuflar a porta, deixando tudo com a mesma cor. Para conseguir a intensidade máxima de cor que a gente queria, nós aplicamos quatro demãos de tinta. O destaque do hall vai ser um painel feito com uma tela metálica. Esse tipo de tela tem sido muito utilizada para criar decorações com estilo super industrial. Ela já vem pronta com uma medida bem grandona, mas para poder entrar no apartamento a gente cortou ela na medida de 1,5 por 1,80. Se a tela tiver pontos de ferrugem, você pode passar um anti-ferrugem nessas áreas. Depois de esperar o produto agir, você pode passar um primer que vai fazer a preparação do metal para a aplicação da tinta. Como a superfície da grade é bem regular, a gente aplicou o primer nas duas faces da tela. Eu escolhi pintar a grade de cobre porque eu acho que é uma cor super interessante, que vai trazer essa pegada industrial para o ambiente. Para isso, eu usei tinta spray. Para fixar a estrutura na parede, a gente fez nove furos e usamos parafuso-gancho para encaixar a estrutura na parede. Agora chegou a hora de decorar o nosso painel. Para fixar os objetos, eu tanto usei abraçadeiras como ganchos simples. A parte mais legal desse painel é poder criar várias combinações diferentes e poder mudá-las quando você quiser. Você também pode colocar plantas e criar uma parede viva com essa estrutura. O Randall já fez um vídeo aqui para o canal cheio de dicas para escolher plantas para apartamento. Para ver o vídeo, é só clicar aqui no card. E esse foi o resultado final. Um ambiente super estiloso, cheio de vida e muito aconchegante. E aí, gostaram? Mais uma vez, a gente mostrou como pode ser legal reinventar o uso dos objetos, assim como a gente fez com essa grade. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se pensa em usar essa grade de uma outra forma aí na sua casa. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar a lista de materiais aqui na descrição. Beijos e tchau!